E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo, e agora estamos aqui com a nossa série de Age of Empires 1 E agora para começar uma nova campanha, a campanha Voice of Babylon E enfim galera, vamos lá, a primeira versão Holy Man Ok galera, teve a cinemática ali, cortei né, e enfim, estamos então agora na Babilônia Altas historinhas aqui contando né E enfim, o meu objetivo aqui é converter e destruir os Elamites e os Akkadians Beleza, vamos dar uma olhada Eu começo com um padre Eu começo com um fucking padre Tá, vamos ver, vamos embora, vamos ver o que tem aqui E a galera já virou inimiga né Fazer o que né velho Tomar cuidado ali com os queridos leõezinhos O mapa não parece ser grande A primeira missão né, a primeira missão geralmente não é muito desafiadora assim Mas vamos dar uma olhada Esse é pra dar uma exploradinha né Nesses jogos assim geralmente, principalmente campanha né Os desenvolvedores geralmente escondem algumas coisinhas né E eles são filhos da mãe Tô vendo é ouro pra caramba né, esse mapa aqui ouro realmente tem Já converti o cara lá muito louco Já tá batendo em todo mundo lá já Agora só vou esperar de novo meu cara aqui Encher a barrinha E já vou converter mais um De olho Converte meu filho Converte meu filho Aê Aê pronto Cara, mano, o padre se você souber usar ele Ele é muito filho da mãe Sério velho Esse cara ele é muito desgracinho Tenta converter logo, quer ver? Eu tenho que ficar bem longe pra me converter Se não dá merda Olha isso Ah Foi derrota É complicado mano, é complicadinho Vamos lá de novo Ok Agora a gente ganha Agora a gente ganha E também eu vi ali que tem uma segunda entrada Vocês chegaram a ver? Tem uma entrada bem que virando ali Realmente E tem uns 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 aldeões passando né Também Teve tipo um aldeão passando aqui Que dá pra gente capturar ele e formar uma base né Verdade Ele meio que tava caminhando por aqui Ele veio daqui Vai ter uns comidos ali Que vai ser um lugar legal pra fazer uma base Alô Achei filho da mãe Ah moleque É nóis Pronto Então agora eu vou começar aqui já fazer uma base Ok Eu tenho exatamente tanto de madeira que eu preciso pra construir um cientificidade E eu já vou começar aqui a Converter uns caras né Começar a converter os cidadãos aqui Será que eu consigo? Caralho demorou hein Meu amigo É eu vou ficar convertendo ali a galerinha Pena que eu não tenho dois padres Senão seria rapidão Enfim Agora eu vou começar a coletar ali Eu vou esperar encher de novo E vou converter mais um Eu sei que eles estão coletando aqui né Com vida Do nada o cara decidiu pegar madeira Do nada o cara decidiu pegar madeira Não né O cara dando aqui com o meu padre de boa É eles tem só umas bases ali e tal Vamos pra nós Opa cadê o cara? Converti? Não converti não Vou chegar perto desse cara aqui ó Pronto Já era Se você quer ter certeza que você vai converter o cara É só você deixar ele chegar bem pertinho de você Aí é batata Ah eu preciso de Preciso de madeira Ele pode querer fazer casinhas E eu lá vou conseguindo um monte de cara Só na convertição aqui moleque Vamos lá mais um Eu não vou deixar esses caras progredirem não mano Vou ficar aqui só convertendo Enfim galera Eu acho que eu vou dar um cortezinho no vídeo Porque eu vou ter que né Consegui aqui bastante madeira Pra eu começar a construir casinhas E depois disso eu tenho que começar a progredir Construir exército e tal Pra eu conseguir fazer alguma coisa né Isso vai demorar Vai desistir um tempinho aqui Mas enfim O que eu vou continuar fazendo é justamente isso aqui Eu vou continuar convertendo os caras e tal Pegando aldeões deles aqui Vou começar a construir agora umas casas aqui né O que vai liberar pra fazer mais aldeões E enfim Basicamente isso Vamos lá Ok galera O que que eu fiz? Construir uma base Evoluir pra próxima era Ainda tem como evoluir de novo Mas eu nem acho que nem vou evoluir Acho que dá pra ganhar assim mesmo Tô construindo um monte de homem da pedra aqui Muito louco Esse cara que eu nem destruí ele Mas eu acho que não ia haver necessidade O que eu tenho que destruir é os Akkadians né E os Akkadians são os dois Ah enfim Parece ser Não sei Enfim Eu vou atacar os vermelhinhos de todo jeito Porque mano Eu tô com um exército bem grande aqui Dá pra gente atacar tranquilo O padre velho Mano aquele carinha me ajudou demais Esse padrinho aqui mano E mano Ele é muito bom velho Ele recuperando minhas unidades E capturando aqui a cacetada de cara Velho É muito engraçado E enfim Agora aqui é só atacar mesmo Que nem um doidão mesmo Já era Os caras tem muita torre né mano Mas não tem problema né A gente destrói tudo aqui É nóis na parada moleque Eu acabei com boa parte da economia deles Porque eles estavam pegando bastante pedra E comida por aqui né A inteligência oficial do jogo Ela é muito louca Porque ela meio que Tipo ela tá foda-se Tá ligado Pra vida Ela quer pegar o recurso Não importa como Aí ela fica meio que suicidando os caras Basicamente Já era Já era moleque Só tem que achar o centro de cidade dele né Só destruir lá e já era Opa O filho da mãe Tá pegando meu bagulhinho ali Com certeza Vou usar meu padre pra me defender Tá vendo ó Eu vou capturar esse negócio dele E ainda por cima vou mandar esse negócio Atacar o outro barco deles Esse pau Eu ainda consigo ganhar E o padre pega muito longe Então não dá pra ele me acertar Foi Agora a gente já manda atacar lá ó Pronto Eles vão ficar trocando Beleza Agora aqui Eu vou mandar os caras atacar Esses amarelinhos aqui Porque eu acho que eu vou ter que destruir Assim Eu vou ter que destruir todo mundo aqui Não tem como Não tem que ser muito velho Vamos ter uma cacetada de gente aqui então Falando em Pessoinhas Tem que construir mais casa Pelo menos umas duas aqui Pra aumentar a minha população Aumentar a velocidade aqui agora 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 já era né My people As três funções dele aqui Tudo na porrada Como eu sempre faço As minhas fazendas estão acabando Mas eu nem vou precisar de mais fazendas Na verdade Destrói a porcariazinha do bagulho Tá Destrói essa casa Casa é fácil de destruir Destrói desse lance Eu não deixei esses amarelinhos desenvolver nada Velho Na hora que eles começaram a construir um quartel aqui Eu fui lá e destruí o quartel Beleza Beleza Aqui já tá acabando Já 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 tá Não vai ter mais resistência nenhuma não Eu nem comecei a fazer nada Os caras não tem nem mais aldeão Uma dessas Caras aqui E esse daqui Beleza Essas casas O que que está isso aqui A gente elimina os caras Aqui agora é só a gente Acabar com as estruturas Mesmas E o vermelho Já era Enfim galera Acho que não tem a necessidade agora De vocês verem mesmo Porque É só acabar com o resto Mano Não tem nem mais nada Para fazer aqui Eu vou destruir aqui agora Os amarelinhos Vou botar eles ali agora Vocês caem sozinho Destruir aí Já acabei com um Agora aqui é só destruir as estruturas E já era Ok Já acordo com os meus cálculos Essa é a última estrutura Pronto Foi de boa Foi de boa Essa missão realmente é a primeira Mas Para ser uma primeira missão Na verdade eu esperava até mais fácil De falar a minha verdade Enfim Nesse cenário aqui Eu vou ter que caturar Dois tesouros perdidos Um dos Akkadians De novo né Ele might E uma Akkadian Beleza Eu tenho aqui alguma fonte De comida Aparentemente não Não tem não Isso é ruim Eu tenho que achar Que eu vou Dar lugar para mim Pegar comida Onde tem que comida Por favor Estou construindo Então os barcos pesqueiros Vocês viram Você pode começar a pegar Madeira Você vai procurar comida Eu acho Arquitos de pesca Comecei na primeira era Os caras são foda Me tacando na primeira era Mesmo assim Na cara dura Até agora nada Mas cadê comida Nessa jossa Será que eu não vou ter Comida na terra Não? Só comida no mar? Tem mais É Tem bastante comida ali Parece que a gente está Numa ilha Eu acho que não tem Muita necessidade De eu ficar com Três aldeões aqui não Apenas acho Acho que a gente Está em uma ilha mesmo Inclusive não tem comida Pelo jeito Então o que a gente vai fazer Bem Acho que o que resta Para a gente fazer é Coletar madeira Que nem um condenado Aí eu vou pegar Comida no mar Até eu conseguir Desenvolver De era Daí quando eu desenvolver De era Eu consigo fazer fazenda Daí se eu conseguir Fazer fazenda Já era Problema resolvido Mas pelo que eu estou vendo aqui Talvez a gente não esteja De uma ilha não Está vendo aqui Tem tipo Um Esquema muito louco ali Ok Já dá para a gente Upar a gente Era É Tem tipo Uma floresta aqui Mas a gente está cercado Numa região Que não dá para Galera pegar A gente Facilmente não Na verdade é bom Grande vantagem Nosso peixe ali No lago Ok É realmente A gente não tem Ah não A gente tem comida aqui Animal Só Mas enfim galera Eu vou cortar E vamos ver Pode ir era E provavelmente Eu vou ter que dominar Os mares aqui Essa é a minha opção Ok galera O que eu fiz Bem Desenvolvi Passei para outra era Passei duas eras Na verdade Passei para o segundo Passei para a terceira Explorei o mapa Descobri onde está Esses caras aqui Os amarelinhos Que eles são mais fracos Do que esses caras aqui Eles tem uma defesa Muito boa Ele está na idade avançada Ele está na mesma idade Que a minha aqui Mesma era E bem galera É o seguinte Deve eu passar de era De novo se eu quiser Mas acho que não Vai ser necessário Seguinte O meu objetivo No mapa É Capturar dois artefatos Eu achei um Tá aqui ó Então eu vou capturar ele Certo Eu já até limpei ali Um pouco a região Matei um monte de soldados Dos caras que estavam aqui Esses vermelhinhos Tá vendo Matei eles já Aqui uma cacetada E agora o negócio É só a gente entrar lá E destruir a porra Basicamente Eu estou continuando Aqui na pesca Por quê? Olha pra você ver Que filho da mãe Eles não liberaram Pra eu construir O mercado Então não tem como Eu vou fazer fazenda É não tem como Isso tem que ficar só nos barcos Basicamente Então eu vou construir barco Pra caramba Eu estou construindo barco Pra porra Porque o marketing Ou não aqui Vai ser o esquema E enfim Vamos lá Vamos atacar aqui os caras Com certeza eles não vão ter Tanto soldado Assim Os soldados deles Vão ser soldados Bem piores que os meus Não dá pra ir de boa Tá ligado São carinhas da era da pedra Aqui o balão Enfim Agora é só a gente vir aqui Pegar Já era Adios Agora onde está o orto De fato Eu não sei Pode estar no meio Pode estar no meio Da base Dessa cara Que fodidão Pode estar aqui Nos amarelinhos Que seria bom pra mim Porque os amarelinhos São bem mais fracos Enfim Pode estar na infinidade De lugar Aqui eu não sei aonde Eu vou tentar ver Se eu encontro aqui Tem até ouro ali Pra me pegar Olha que coisa maravilhosa Isso é bom Vou ver se eu encontro aqui O resto dos vermelhinhos Eu tô ligado que eles Eles não morreram Né ainda Aqui eu achei Achei o que Ele cidadão aqui Vai matar pra nós Por favor Aí pronto Foram derrotados Agora eu vou Pegar aqui O Abogadinho deles Pra cá Mano Eu tenho muito 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 barco Sério Eu tenho barco pra caramba Porque eu tenho madeira Pra porra Eu tenho madeira Pra caramba Eu tô quase pensando Em passar pra próxima era Sinceramente Então tá Vambora Eu vou pegar essa cara aqui Eu vou vir aqui Nesse local aqui Tá vendo que tem uma ilha Aqui separada Só pra me dar uma investigada Vai que o artefato Tá lá né Seria interessante Já me facilitaria Muito a vida Vambora Levar o cara aqui Vamos explorar juntos Não vou nem cortar o vídeo Vou ir gravando Nossa Os amarelos Desceram aqui Pra que? Os amarelos Desembarcaram Muito de cara Não sei pra que Enfim Vamos dar uma explorada Aqui O que temos por aqui Meus queridos Aparentemente nada Só madeira Faz sentido né Ter bastante madeira Por aí Porque o mapa inteiro Basicamente passa em volta De barcos Não querendo ou não A gente vai ter que ter madeira Pra caramba Pra sustentar A construção de barco E eu tenho barco Coisa que eu tenho é barco Então tá Já que a gente tem nada Vamos voltar pra cá E eu vou começar A atacar os amarelinhos E eu vou juntar ali Os meus barcos E tal E eu vou começar lá Agarrar em cima dos amarelos Ok Vou deixar uma galerinha aqui Esses barcos Vambora Continuar construindo os barcos Aqui Beleza Olha o tanto de barco Meu Deus E vamos lá Vamos atacar aqui Esses amarelos Eles tem bastante torre Eles tem também um porto Eu não quero destruir o porto Se eu bem sincero Eu não quero destruir o porto não Porque o porto deles Eu posso utilizar pra comércio Então tipo assim Pode beneficiar eu Será que eu consigo Bater na torre ali De longe? Acho que eu não consigo não Será que eu consigo destruir Essas torres De boinha? É consigo Madeira não é problema mesmo Então Começa a matar Esses aldeões deles aqui O bom da inteligência artificial É isso né mano Eles começam a mandar um monte De carinha Te atacar Eu não quero atacar o porto deles Eu vou colocar eles aqui Ah não Aqui ó Coloca eles como neutros Por que? Porque eu colocando eles como neutros Os meus soldados só vão atacar o que eu mandar Ok Pode voltar Cadê os outros? Aqui ó Tem bastante Peixinho aqui Cara Eu vou ter que sobreviver O mapa inteiro Só com comida Do mar Só peixe Você tem noção disso Os desenvolvedores Os desenvolvedores Mano Quando eles querem ser zoeiros Eles são muito zoeiros Meu Deus Cara Eu tenho outra torre ali na frente Não tem problema Daqui a pouco eu desembarco umas unidades aqui E tal A gente dá um jeito Mata tudo aqui Tá Eu vou Ir desenvolvendo aqui As tecnologias Para melhorar O ataque dos meus caras Ali na terra Vou trocar ele na torre Morreu Agora eu vou atacar Aquela torre ali Safadita Mano Já estou cheio de barco de novo Olha isso Tá Eu vou Vou trouxer mais umas unidades aqui também Talvez Não vai ser suficiente Eu já estou lotado Já de cara Tá no máximo Vocês estão entendendo O tamanho desse parceiro Olha o leão da mãe Mata esse cara Pelo amor de deus Eles ficam toda hora Eles ficam toda hora Mandando o leão consertar Eles não são burros Né Faz sentido eles fazerem isso Ah tá Só que eles vão perder toda hora Só destrói aquele por favor Nossa senhora Tá cheio de cara do outro lado Ali Não quero nem ver Aqueles caras que estão de ouro É mas pelo jeito Eu vou ter que ver sim Inclusive eu vou ter que matar eles Aí Muito obrigado Destruído Cadê ele? Ai Maravilha Deixa uns caras aqui já Se o artefato estiver aqui Mano Vai ser Bão demais Vai ser boeno Ah filho da mãe Ele tem Arqueiro ali E o pai é que eu não desenvolvi Armadura Dos meus soldados Eles estão lixo De armadura Filho da mãe Ele vai ficar só Fazendo isso aí Essa tática De Ficar esquivando E tal Agora eu acho Que eu vou ser Meio que obrigado A construir um exército De terra decente Caralho O cara tem T-Rime T-Rime Enfim É isso mesmo Ah tá Oh Eles destruíram um Bocado de barco meu Ah Esses caras são bons Que pena né Que eu tenho Eu tenho mais uns Cinquenta mil T-Rime Ah, destruiu esse porto desse cara cada vez, vai. É só ele que ele tem? Se ele... Se ele estivesse só esse porto aqui, já era. Fudeu pra eles. Ah, maldito. Passa fora. Dois de comida, né? Enfim, galera, eu vou construir um exército de terra decente, né? Aqui eu já tô construindo até o artefato ali. E vou atacar esses amarelinhos, mas eu acho que o artefato não vai tá aqui, né, cara? Para você ver. Eu olhei até bastante aqui e já não achei nada, né, mano? Então, sei lá, eu acho que não faz muito sentido a gente atacar um cara que a gente sabe que o bagulho não vai tá, né, nosso objetivo. Sinceramente. Então, bem. Vamos ignorar ele, então. Nossa opção. É uma boa opção. Porque tem essas... Essas bigas desses caras, mano. Bigas, como eu já disse, né? São muito tanque, velho. E aí, vamos lá, né? Pior que eles estão numa era muito avançada. Eles estão na última era já. Isso é ruim, velho. Bem ruim. Preciso saber aqui como é que eu vou fazer, velho. Dar um aproveitamento melhorzinho. Ó, e eles estão com balista também. Tem como ficar dando miguinha na balista, mas é bem difícil. É. Tanto que não deu muito certo, velho. Tentar ao menos destreir aquela torre ali, vai. Pronto. Tá ótimo, velho. Tentar destreir a torre já. Ai, que filho da mãe, mano. Olha aqui o cara que tá ficando aqui. Nem percebi, nem prestei atenção. Acho que eu vou destruir aqui. Eu tô quase vindo aqui destruir essa bodega aqui. Esse porto, Deus do céu. Esses caras tão fazendo raiva. Enfim, galera. Vou fazer os bagulhos aqui. Voltemos logo, logo. Galera, seguinte. É... Tinha mercado. Vocês lembram que eu falei pra vocês que não tinha como construir fazenda? Tinha. Eu só não tava dando conta porque eu não tinha construído granary. Como que eu não lembrei disso? Meu Deus, velho. Ai, eu evolui pra próxima era. Coletei ouro aqui. Coletei ouro aqui também. Ó, destruí os amarelinhos tudo. Porque eu construí a porcaria das catapultas e tal, né? Ai, ficou... Ai, ficou easy o bagulho. Eu vou construir as catapultas. Ficou bem fácil. Ai... Sucesso. Agora eu já construí a casta de catapultas. Eita, cara. Calma aí, fião. Eu só quero que essa porcaria desse cara aqui... Vá. Até o lugar que eu tô mandando. Por que as minhas fazendas aqui estão acabando? Quebou elas. Olha isso. Ela tá voltando. Acho que é porque eu deixei alguma unidade lá pra trás, na verdade. Mas, enfim, galera. A gente vai desembarcar as unidades aqui de todo jeito, certo? Eu vou começar o ataque. Eu acho que dá pra ir, hein? Com essas minhas... Com essas minhas unidades aqui. Eu acho que dá pra ir. Eu só tenho que defender as minhas catapultas. Ah, dias de passagem, eu melhorei ao máximo aqui. O problema é que as minhas catapultas saíram do lugar mais ruim do planeta. Mais ruim de ruim mesmo. Ai, olha. Eles já até destruíram uma. O que eu vou fazer? Ah, e o meu padre também. Eu tinha um padre ali. Morreu. Também, né? É óbvio que vai morrer. Beleza, vambora. Cadê, cadê? Nossa, os caras até destruíram. Meu amigo, vamos. Desembarca aqui. Aê, muito obrigado. Isso. Ataca... Ataca... Ataca um amigo mesmo. Muito bom. Querida das catapultas, não faz isso. Meu Deus do céu. Mano, me dá uma raiva catapulta, velho. Ô, trick me faz raiva. Eu criei oplitas. É, criei oplitas pra caramba aqui. Pra ver se eu dou um jeito de... Né? Dá um... Dá uma tancada, né? Acho que agora mata, hein? Não é possível, né? Vou se catapultada, não é possível que não mata. Pronto. Agora aqui, agora... Acho que é só ficar de boa mesmo. Só... Administrando. Mano, eu vou construir aqui mais uma galerinha. De qualquer forma. Apesar de que eu não tenho ouro pra isso. Eu coloquei a galera aqui pra coletar madeira, tá ligado? Mais tabuleta, caralho. Aí não, mano. Aí não dá. Chegou uma cacetada de cavaleiro aqui, velho. Só foge o catapulta. Pelo menos tenta. Os alplitas vão tentar fazer o serviço. A gente espera que consiga. As minhas alplitas são bem mais poderosas que os alplitas deles. Isso é fato. O problema é que eles também têm, né? É... Ah... A catapulta. Olha lá. Bonito. Mas tem como eu destruir essa catapulta deles aqui. De boa. Ai, cara. É só eu não vacilar, né? Hahaha, otário. Beleza. Vamos avançando, então. Eu vou pegar aqui mais oplitas. Certo? Pra dar um reforço ali. Tá foda, né? Tanto oplitas também, quanto catapulta. Eu também preciso de mais um barquinho aqui. Vai. Vai, cara. Vai, cara. Agora aqui é só ficar de boa mesmo. Ah, fi. Nossa, a torre tava atacando o meu carinha, velho. Minha catapulta e eu não vi. Ai, meu Deus do céu. É muita burrice. Caralho. Vem aqui. Complita. Isso. Obrigado. Eu tenho que construir uma nova catapulta. Uma só é foda, né, mano? De mexer. Dá pra ir, mas isso é complicado. Vou botar aqui com os meus caras. Volta a maneira aí, por favor. Muito obrigado. Vou esperar ele, então, ficar pronta a minha próxima catapulta. Enquanto isso, hoje eu vou reunir aqui um pouco de exército. Eu tava pensando em criar mais um padre, mas... Acho que não vai ser necessário. Olha o tanto de madeira que eu tenho, velho. Eu tô com uma preguiça mortal. De transferir os caras pra cá, ó. Pra coletar ouro ali, tá vendo? Dá pra me coletar ouro ali, mas... Não, nossa. Sabe quando você não tá no pique? Mas é. Não tô a fim de pensar, mano. Até triste dizer isso pra um jogo estratégico. Eu vou tentar ganhar com aquilo ali que eu tenho. Mas essa catapulta aqui vai dar duas catapultas. É, acho que dá pra ganhar, sim. Eles não tem tantas... Eles não tem muita unidade mais. Eles não tem mais... Quase nada, na verdade. Eles não tem economia, porque eu destruí boa parte dos aldeões deles com esses barquinhos meus. Eu ficava batendo na construção e vi o construtor deles consertar, né? Aí eu ia lá e... Destruí. Então, já era. Só destruí as torres deles aqui mesmo e... É nóis. Batei aqui no muro deles. Olha. Foi bom bater no muro deles. Eles vieram com os cavalos. Eita porra. Calma aí. Calma aí. Calma aí que agora você veio com balista. Balista aí já se tá pelando. Pronto. Conseguimos ministrar o barulho. E agora vamos lá destruir essas porcaria dessas torres do caramba. Volta. Essas torres ainda não tomou brincadeira. Destruí elas primeiro, depois eu avanço. Só tem que ficar esperto pra eles não chegarem com cavalo aqui, né? Maravilha, eles estão vindo com o Plita. Eles estão um cardinho de exército ali, mas não muito. Dá pra... Dá pra ir. Os meus Plitas são bem mais fortes que o deles. Tá ligado? Meu parceiro. Vou tentar ficar atacando bomba lá atrás, ó. Vai tá fico. Vai lá, meus queridos. A gente vai ganhar com isso aqui, hein. Nem é muito soldado, mas a gente vai ganhar, filho. A gente vai ir só administrando aqui, ó. O problema é que eu não sei onde tá o artefato. Esse é o problema, na verdade. Eu preciso de encontrar o artefato, né? O objetivo do mapa é esse. Então, galera. O vídeo já tá grande pra caramba. Eu vou dar um corte, velho. Porque aqui agora eu vou ficar só assim mesmo. É o catapulta destruindo tudo e... E defendendo elas. Sem muita coisa. Ok, galera. Achei o artefato. O artefato tá aqui, ó. O centro da AD tava aqui em cima. Já destruí, já. Chamei até mais reforcinho aí. Eu tive que trazer os caras pra cá, ó. Pra coletar o ouro. Porque eles destruíram. Eles conseguiram destruir a porcaria dos meus catapultos com o cavalo. É uma bosta, né? Mas, enfim. Aí, agora eu peguei aqui o negócio. Vou só levar pra lá e já era. É nóis. É nóis na fita, mano. Mas, enquanto isso, eu vou continuar destruindo. Eles fizeram bastante raiva. Cara, o vídeo tá com 36 minutos, velho. O joguinho demorado é RTS, né, mano? É, RTS demora pra caralho. Só tem um monte de aldeão deles. E eu descobri por que a economia deles caiu. Porque eles não têm mais madeira. Aí, não tem como eles construíram mais fazendas. Não tem como eles fazerem mais nada, entendeu? Sem a madeira, né? Aí, eles caíram. Eles não conseguiram fazer mais nada. Enquanto eu, tinha madeira. Muita madeira. E aí, finalmente. Nossa, cara. Meu Deus, velho. Mas, galera. Então, é isso aí. Eu vou encerrar a exibir por aqui. No próximo episódio, a gente continua aqui na campanha Voice of Babylon. E, bem, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, por favor, deixem seu like, adiçam seus favoritos. Não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo na página. Vou clicar até na descrição. Dicas construtivas e sugestões. Deixa o nosso compartilhamento muito importante. É isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo. Até a próxima.